Olá gente, hoje nós vamos pintar esse bule, a caneca, aqui é uma tigela, nós vamos pintar da mesma cor, vai ser um tipo de um conjunto de cozinha e essas flores aqui, ok? Então, bora pintar? Então, vamos lá. Ó gente, eu vou começar a lembrar vocês no começo do vídeo, pra vocês darem o like, tá? Eles me ajudam muito a divulgar o vídeo e mais pessoas conhecerem, né? Então, faz esse carinho pra mim, deem o like, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar, eu deixei, ó, eu fiz esse pedacinho do fundo e vou dar sequência nessa parte aqui, pra vocês verem como eu pintei. Ó, nós vamos começar, ó, com o verde seco. Se vocês não tiverem o verde seco, vocês podem usar o verde grama, tá? Ó, vocês viram? Eu vou contornando e esfumando. Vocês sabem que eu misturo com diluente, né? Ó, eu contorno e venho. Esfumando com movimentos circulares. Aqui eu tô com um pouquinho de cuidado, que tem a solinha ali, ó. Eu vou respeitar a florzinha também, os botãozinhos. Sempre com movimentos circulares. Vocês descarregam aqui na ponta, na... Bem pertinho aqui do elemento e vai usando a sujeirinha, né? É como eu ensino sempre nos outros vídeos também. O procedimento sempre é o mesmo. Sempre bem... Bem esfumado, ó, bem socadinho. Ó. Ó, sempre movimentinhos circulares. Ó, a gente vai contornando. E esfumando. Movimentinhos circulares. Evitar deixar a fibra do pano aparecendo. Ó, traça e suma. Vou colocar só até aqui, essa... Nesse fundo, ó. Aqui, mais ou menos, eu já vou encerrar. Aqui a gente vem... Trazendo a sujeirinha, ó, do pincel. Só visando, né? Esse fundo em movimento... Sempre em movimentos circulares. Como eu disse, cobrindo sempre bem a trama do tecido. Agora, eu vou vir com um pouquinho do azul inverso. Ó, vou por aqui. Essas partes, né? Que a gente quer mostrar um pouquinho mais de sombra. Ó. E já vem jogando ele pra cima, né? Desse... Desse verde seco. Nós vamos expressar um pouquinho, porque aqui vai sair os raminhos dos botões, tá, gente? Eu vou até cobrir um pouquinho mais, ó, porque depois a gente pode usar o filete, né? Um pincelzinho menor, lixado e aparado e fazer esse... Essa sombrinha, né? Do raminho. Aqui eu deixo bem pronunciado, pra conhecer a base, né, do... Dos artefatos de cozinha. Aqui eu voltei aqui um pouquinho, porque pra tampar a trama, que tava parecendo a trama branca do tecido, tá, gente? Bom. Agora nós vamos vir com o rústico. Ó, bem pouquinho no pincel. Com o rústico nós vamos vir aqui, ó. Não precisa ser muito. Aqui e aqui também, ó. Não precisa prolongar muito isso aqui, não. Eu uso bem pouquinho a tinta, tá, gente? Eu tô usando só a sujeirinha. E nós só estamos integrando uma tinta na outra. Bom, gente. O fundo tá pronto. Tá vendo, ó? Ele fica assim. Agora vamos dar continuidade. Bom, agora nós vamos começar com o bule. Nós vamos pintar ele de vermelho, tá, gente? Então, eu vou marcar as partes que eu quero mais claras, tá? Então, vai ser aqui, ó. Eu ia começar pelo corpo, porque eu ia começando pelo bico. Porque nós vamos ter que fazer ele por partes também, tá? Então, nós vamos pintar primeiro o bico. Eu não acostumo fazer isso, mas dessa vez vai ser assim. Sempre molhando o pincel no diluente, tá? Agora nós vamos vir com o vermelho e o tomate. Ó, molhei o pincel no diluente no vermelho e o tomate. Eu vou vir aqui. Contornando. Pode vir já pro... Esse rosa rostinho de bebê, tá? É rostinho de boneca, gente. Desculpa, eu errei pra falar. Ó. Ó, contorno. Isso, ó. Eu vou pegar um pincelzinho menor, tá? Ó, peguei um pincelzinho menor, que aqui é saia. É menorzinha. Ó. Com esse vermelho fogo, a gente vem contornando. E esfumando. Bem preenchidinho. Vem contornadinho. Agora, nós vamos vir com o uva, tá? Ó. E vou jogando pra dentro. E também eu vou dar uma contornadinha. Ó. Aqui também, ó. Bem sumado. Bem sumado. Agora, eu peguei o vermelho vivo. E vamos dar uma iluminada. E vamos dar uma iluminada. E vamos dar uma iluminada. A gente tem que tomar sem bastante cuidado pra não deixar aparecendo a fibra do tecido. Lava pincel. E voltei com o rostinho de boneca, ou o rosa bebê, tá? Vou dar essa clareadinha aqui. E aqui, ó. É que depois, na hora que secar, a gente vem e dá outras nuances aqui. E se quiser fazer um pouquinho mais... Se quiser fazer um pouquinho mais de sombra, a gente faz. E com o rústico, ou sépia, tá? Eu vou fazer já aqui também. Eu vou fazer um pouquinho mais de sombra. Eu vou fazer um pouquinho mais de sombra. Eu vou fazer um pouquinho mais de sombra. clareadinha aqui. Aqui, ó. Agora sim, nós vamos vir pro corpo do bule. Eu devia ter começado primeiro. Vocês podem começar primeiro, se vocês quiserem, tá? Ó, com o rostinho de boneca... Eu vou vir aqui... Marcando a parte que eu quero clarear, tá? Molhando o diluente, ó. Porque nós precisamos dele mais clarinho. Aqui. Aqui nós vamos... Marcando, né, a parte que nós vamos querer mais clara. Aqui eu tô pondo mais ou menos no mesmo... Ó, no mesmo rumo, né? De lá a gente põe essa claridade aqui também, ó. Que vai refletir... Essa luz, né? Em tudo. Ó, lavei o pincel. E agora nós vamos vir... Com o vermelho e tomate. Contorno. E vou jogando com esse rosa, ó. Ó, lavei o pincel sempre no... No diluente. Que nós precisamos dessa área... Úmida. No diluente ou no... Flareador. Fica a critério de vocês. Se não tiverem, usem um pouquinho d'água. Mas é pouco, tá, gente? Se não acaba expandindo a tinta... E fica um trabalho tudo manchado. Ó, contornei e... Vou pra cima... Do rosa. Pode passar aqui também. Ó, já molhei no diluente. Que eu já vou levar também, ó. Tá balançando um pouco, gente, porque... Eu tô trabalhando bem embaixo da câmera. Ó, vão jogando. Liguei um pouquinho o ventilador, porque tá secando muito rápido isso aqui. Ó, todo o corpinho do... Do bule. Então, nós vamos... Contornando... Isso, mano. Ó, agora... Eu vou vir do lado de cá. Eu acho que tá melhor, sabe? Pra gente integrar. Ó, molhei já no diluente de novo. Bem integrado. Molhei no vermelho. No vermelho tomate, tá, gente? A cor base aqui é o vermelho tomate. Ó, vem trazendo. Mesclando. Gente, eu coloquei um pouquinho de griter, sabe? No... No diluente. Fazer um pouquinho diferente, né? Dar um pouquinho de brilho. Então, vocês vão ver o brilhinho. É isso, tá? Mas se não tiver, não tem problema, não. Não precisa, não. Ó, vamos deixar bem integradinho. Bom, um trabalho que até a iniciante faz tranquilo, ó. Contorno aqui já tá indo, né? Contorno. Moro no diluente e vem trazendo. Eu vou contornar bem pra não parecer nem um branco, ó. Porque o fundo é escuro. Se não tampar bem, vai... Vai mostrar. A minha tinta secou um pouquinho, ficou umas manchinhas. Por isso que o certo é fazer, sabe, um quarto. Eu devia ter feito só daqui pra baixo. Vocês viram que ele tá bem tampadinho, ó. Ó, agora nós vamos vir com o ovo. Eu vou vir aqui, ó. Eu tô varrendo a tinta. Aqui também, ó. A gente vem aqui. Faço esse caniladinho, né, do... Desse detalhe, né, do bone. E venho, ó, jogando. Gente, é importante que esteja úmido. Ó, eu pego a tinta aos poucos. O movimento eu faço arredondando, né, porque ele é arredondinho. Aqui eu não vou escurecer muito, porque aqui vai ser... Aqui vai estar na frente da alça, tá? A alça vai ficar atrás. Aí vem... E esfumando. Eu tô evitando deixar muito... Marcado. Aqui da mesma forma, ó. A gente vem, contorna a canetinha, né? Contorna. Aqui, ó, essa... Esse bico vai estar encaixado aqui, né? Essa parte vai ter que dar sombrinha. Eu olhei um pouquinho de doente, porque ela já tava muito seca. Esse bico é bem delicadinho, não é pra forçar o pincel. Ó, vem trazendo. Peguei um pouquinho de tinta. Aqui também, ó. Ele vem esfumando. Aqui, ó. Então, eu vou jogando sempre... Pra esse meio aqui, ó. Peguei um pouquinho... Do vermelho tomate de novo, ó. Viro aqui, aqui, ó. Eu quero bem vermelhinho. Eu não quero muito escurão, não, tá? Eu quero um vermelho bem vivo. Agora nós vamos vir com o vermelho vivo. Ó, aqui. Aqui. vocês viram a gente vai dando umas nuances com esse vermelho vivo vou até retocar aqui também nossa gente, eu já comprei godê pra mim pra mim limpar o pincel pra limpar o pincel gente, mas não tem jeito, ó as costas da minha mão, eu limpo tudo na mão, ó ou no dedo, olha como que fica não sei se alguém mais tem essa mania, né mas eu, não tem jeito de eu perder essa mania às vezes vocês também tem então vocês não não se preocupam não ó, agora eu peguei o rostinho de boneca eu vou dar uma clareadinha aqui aqui, aqui ó, vou só bater o pincel tirei o excesso eu não quero muito acentuado essa claridade, viu gente ó, bem bem sumadinho agora nós vamos pintar a tampa, tá vamos lá com o rosa rostinho de boneca eu vou vir aqui tá vendo? nesse mesmo rumo que tá a claridade lá eu vou colocar aqui, ó e aqui aí já esfuma já dá uma esfumadinha bom, agora nós vamos vir com o vermelho e o tomate eu peguei um pincelzinho menor, tá contornando e esfumando ó vocês acharam necessidade de colocar diluente e como eu disse tem que tá úmido esse trabalho vou vir aqui contorno e esfuma desfoco bem 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 esfumadinho entorno tendo sempre cuidado para não deixar aparecer a trama branca do pano até pensei em fazer os detalhes em branco em preto mas achei melhor fazer tudo vermelhinho se vocês quiserem pôr detalhe em preto pode nesse puxadorzinho se quiserem fazer preto pode esse detalhe aqui, ó se quiser pôr em preto também e eu já optei por fazer ele todo vermelho aqui tá muito calor e deu uma secada no rostinho de boneco embaixo deixa eu ver se eu consigo dar uma diluída nele aqui tá parecendo coisinha branca e eu tô vindo de novo não fica legal se parecer isso aqui no pano fica uma pintura que parece, sabe, mal feita a impressão que economizou na tinta tá assim mesmo deu uma secada aqui, ó então vamos agora entrar com o uva ó, com o uva eu vou vir aqui deixa eu ver, aqui, ó que aqui vai ter o detalhe, né, da da tampinha aqui também, ó ó, vem contornando e sumando pouca tinta eu trago pra cá contorno aqui e jogo pra dentro vou jogar um pouquinho aqui também vou fazer aqui assim puxando pra cima aqui eu venho trazendo bem sumadinho agora nós vamos ver com o vermelho vivo vou vir aqui aqui nós vamos definir a iluminação dela desse bolinho aqui nós vamos marcar a parte de iluminação aqui também, ó vou passar um pouquinho porque quase não apareceu aqui, ó ó, como a salha é bem pequenininha eu peguei um pincelzinho achatadinho deixadinho aparado deixa eu ver que número que é esse aqui é o número dois, tá? ó, vou vir aqui dando uma clareadinha ó, aqui ó, todo lugar que vocês viram mais ou menos nessa direção aqui vocês viram que tá bem pouquinho aqui vou dar uma esfumadinha depois que precisar a gente dá um setaquinho, tá? vai deixar um pouquinho mais mostrando mais bem, né? e agora nós vamos vir pro cabinho com o rostinho de boneca, né? eu vou vir marcando aqui, ó esse céu tá meio sujo de vermelho, mas não tem problema, não ó, e vem esfumando tá vendo essa parte aqui que vai ficar mostrando o brilho que a outra essa partezinha aqui vai ser por baixo então a gente vai dar brilho nessa parte aqui, ó vem contornando e esfuma deixa eu bater uma claridade aqui também ó hoje eu joguei pra lá agora com o vermelho e tomate nós vamos preencher, ó vamos contornar ele todinho essa técnica que eu tô ensinando vocês podem pintar em outras cores, tá gente? se quiser usar, fazer ele azul, verde é sempre usando isso uma cor de base depois uma cor mais clara outra mais escura, né? e sempre sombreando uma cor mais escura vem contornando e somo bem eu tô tampando a trama do tecido agora nós vamos vir com o uvo só passa e suma vou dar uma contornadinha aqui também, ó tampando bem a fibra do tecido eu quero bem escurinho agora com o vermelho vivo vocês sabem, né? marcando, né? essa iluminação e aí Amém. E agora nós vamos dar uma... Um brilho em algum lugarzinho, ó. Eu vou dar aqui. Aqui. E aqui, ó. Não vou colocar muito brilho, não. Ó, aqui eu vou dar uma desfocadinha. Aqui. E agora nós vamos fazer essa tigela aqui, que tá por trás do bule e da caneca. Bom. Eu vou colocar uma claridade aqui, com o rostinho de boneca. Porque todo esse acessório aqui vai ser tipo de um conjunto, tá? Vai ser tudo vermelho. Estou só marcando só aonde vai ser a iluminação, ó. Aqui. Não sei se eu ponho um pouquinho aqui também. Vou pôr um pouquinho aqui. Ó, bem esfumada. Aí vamos preencher ele todinho com vermelho e tomate, ó. Da mesma forma que fizemos o bule, ó. É que essa tigela vai ser mais fácil pra pintar. Ó, tá vendo aqui, ó. Vamos respeitando as folhinhas. Aqui as pétalas da florzinha. Vai ser uma florzinha bem fácil. Ó, bem vendo. Ó. Vocês viram bem esfumaçadinho. Bem esfumadinho, ó. Bem integradinho. Vocês viram, já vem jogando, ó. Molam no diluente e jogam, ó. Bom, até que vocês entenderem. Pra não ficar muito grande o vídeo, eu vou preencher ele todinho. E a gente já volta. Ah, mas deixa eu explicar pra vocês. Do jeito que tá aqui, ó. Eu já venho aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Tá? Já joga lá pra cima pra... Ó, porque a gente não quer muito excesso aqui também. Tá? Então, vocês vão vir aqui e vão... Esfumar essa parte aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais claro. Bom, então, vamos preencher tudo. Agora, nós vamos sombrear, tá? Já preenchemos tudo. Vocês não podem esquecer aqui essa parte aqui também, tá? Que a bacia ou tigela tá atrás desses itens, tá? Então, vamos começar agora a sombrear com uva. Ó, essa tigela tá atrás do bule. Então, aqui... Vamos fazer uma sombrinha, ó. Aqui tem a bordinha da bacia. Então, deixa bem redondinho, tá? Ó. Esfumando. Ó, já contorno e esfumo. Já vem esfumando. Respeitando as folhinhas. Tá úmido, tá, gente? Eu preenchi tudo sempre molhando o pincel no diluente. Ó, vou pegar um pincel menorzinho. Porque aqui eu quero precisão, né? Em uma área menorzinha. Ó, aqui. Essa parte aqui, ó. Que a gente quer... Marcar bem a... A volta dela, né? Mostrar que aí tem curva. Tem profundidade, ó. Já venho aqui também, ó. Aqui é a borda, né? Então, aqui vai dar sombra. Aqui eu tenho que ir com um pouquinho mais de cuidado, gente, porque fica bem embaixo da câmera. Então, quando eu entro aqui, é uma área... Aqui também é a curva da borda dela. Aqui, ó, nós vamos dar uma escurecidinha. Com um pincel menorzinho. Aqui tá por baixo da xícara, lá atrás. Vamos dar uma sombra. E aqui, ó. Aqui é um lugarzinho bem pequenininho. Tem que ir com bastante cuidado. Vocês viram que não é tão difícil? Aqui. 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 Então, aqui eu vou fazer um contorno também. Aqui. Aqui bem escurinho. Aqui também, ó. Mas vocês viram que é só com o sujinho do pincel, ó. Não é pra ficar uvo aqui, não. Tá? Aqui eu vou acentuar mais essa sombra. Aqui. Agora, nós vamos vir com o vermelho vivo, ó. É o mesmo procedimento do molho. As cores vão ser as mesmas. O que é só com o sujinho do pincel, ó. Vocês viram que eu vou entrando aqui, ó. Aqui. Vem aqui, ó. Com o vermelho vivo. E vamos contornar essa borda. Que eu vou vir por dentro, ó. Pincel bem em pezinho, tá? Aqui eu deitei o pincel um pouquinho, ó. Já sai. Tem que ser bem em pezinho. Vocês viram aqui, ó. O bole. Eu entrei nele de novo. E marquei o volume dele, ó. Pra mostrar que ele tá por cima. Agora, nós vamos vir com o rostinho de boneca iluminando. Eu vou pôr aqui. Ó, tô só dando uma apertadinha no pincel. Ó, já dou uma esfumadinha. É que a gente não quer muito branco. É só pra marcar, né? Que tem uma borda aqui. Então, essa claridadezinha que nós estamos dando. É só pra marcar o volume. Eu tô indo bem de leve com o pincel. Eu não quero isso aqui muito rosa. Então, a gente vem delicadamente com o rostinho de boneca. Ou o rosa bebê, tá? Vocês viram, ó. Ó, claridadezinha aqui lá também. E aqui. Não precisa ser muito. Ó, faz esse movimentinho de vai e vem, ó. Ó. Aqui, eu vou vir aqui assim, porque parece que é meio torto. Bom, depois que a gente precisar retocar, a gente dá uma retocadinha. Ó, agora nós vamos pintar a canequinha. Ó. Da mesma forma, tá? Eu vou vir aqui, ó, mais ou menos, e vou jogar o rostinho de boneca. Marcando a iluminação, ó. Eu vou pintar todos esses itens e deixar só o acabamento pra outra aula, tá? Então, nós vamos pintar essa canequinha. Eu já finalizo a aula. Aí, na próxima aula, nós já vamos pro... Pra florzinha, né? E o acabamento dessa... Desse joguinho. Bom, preenchemos tudo. Agora, nós vamos vir com o vermelho e tomate. Peguei um pincelzinho menor, tá? Ó, já vou vir aqui. Eu tô parando assim que eu tô vendo onde tá a alça, tá, gente? Ó, peguei um pincelzinho menor também, tá? Porque essa área não é tão grande. Ó, contorna e venho. Nós vamos preencher ela todinha dessa forma. Do jeitinho que eu expliquei no bule, na tigelinha, né? Pra não ficar muito grande a aula, não tem necessidade de eu preencher tudo pra vocês verem, tá? Então, nós vamos preencher tudo de vermelho e tomate. E eu já volto pra gente somburear. Penchemos tudo ali, então, já vou vir aqui, ó. Também. Só na parte de cima, não precisa vir pra baixo. Aqui, ó, é só o sujinho do pincel. Cobrindo tudo. Ó, preenchemos bem ela todinha, né? Ah, não, faltou um pedacinho, gente. Vou pegar o pincel menor. Pra gente vir aqui de novo. Ó, tem que prestar bem atenção, porque aqui também tem... Ó, um pedacinho... Dessa caneca, ó. Essa frutinha tá sobre ela. Ó, bem preenchidinho. Aqui onde vai sair a alça. Bom, preenchemos tudo. Ó, bem ensumadinho. Agora nós vamos vir com uva. Aqui, aqui, ó. Contorno. Jogo... Jogo... Pra dentro. Acompanhando o formato da caneca, tá? Porque ela é redonda. Então, nós temos que jogar no sentido... Do objeto, ó. Venho aqui. Aqui tem sombra. Aqui ficou uma manchinha, ó. Eu não quero mancha aqui. Será que depois nós vamos fazer os detalhes, né? Vai dar uma disfarçada. Aqui, ó. Nós vem fazendo essa borda dela. Aqui, ó. Aqui a gente dá um jeito de consertar bem essa beira, pra não ficar torta. Ó, já vem jogando assim, ó. Dando os nuances dela, ó. Aqui, bem finalizadinho. Aqui, ó. Também eu vou marcar... A borda dela. Vocês viram? Eu vou sempre sumando, ó. Nivelando tudo. Deixando bem certinho. Ó, já peguei o rústico também. E já vou marcar aqui, ó. Com o rústico, tá, gente? Não é uva, não. Ó, com bastante cuidado. Já vem jogando, ó. Pra cima. Consertando, né? Pra não ficar uma caneca meio estranho. Agora eu lavo o pincel. E venho com o... Vermelho vivo, ó. Vou vir aqui. E as partes mais iluminadas, ó. Aqui. Marcando a borda da canequinha. Aqui também vou iluminar, ó. Porque ela tá por cima do bolo. E nós temos que dar uma... Fazer volume nela, né? Ó, com o vermelho vivo, eu venho... Dando essa... Essa iluminação, né? Porque o brilho eu vou dar com... O rostinho de boneca. Aqui também eu vou ver. Ó, com o rostinho de boneca... Vocês estão dando só apertadinho, ó. Porque eu não quero muito claro aqui. Aqui eu vou dar a luz na parte de baixo, ó. Pra mostrar que ela tá na frente. E aqui eu vou dar uma... Aminizada. E aqui é do mesmo jeito que nós fizemos lá, ó. Dá uma... Não vai, vem. Depois a gente volta e dá uma luz melhor aqui. Ilumina, né? Dá o brilho, ó. Agora nós vamos fazer a alcinha... E finalizar a aula. Ó, com o rostinho de boneca, né? Nós vamos vir aqui, ó. Eu vou dar só aqui a iluminação. Ó, agora nós vamos preencher com vermelho tomate. E é bem rapidinho. Ó, preenchemos tudo. Agora da mesma forma, né? Com o uvo, ó. Vem aqui. Vou escurecer daqui. E aqui. Também vou dar uma escurecidinha. Ele tá atrás do... Dessa florzinha aqui. Agora nós vamos vir com o vermelho vivo. Vou vir aqui. E aqui, ó. E aqui, ó. Com o rostinho de boneca, né? A gente vem, ó. Faz isso aqui, ó. E aqui, bem pouquinho também. Limpei o pincel. E também, só pra mostrar a curvinha, né? Bom, gente, essa aula eu já vou finalizar, né? Porque já tá ficando com o pé grande. E nós vamos acabar esses outros itens na próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Não percam a outra parte dessa aula. Quem não é inscrito, se inscrevam no canal. Assim que eu acabar, vai estar disponível na minha página Sony Arts, no meu grupo Sony Arts, pintura em geral. E eu vou deixar o link clicável na descrição desse vídeo pra vocês entrarem direto na página, ok? Então, bye! Bye!